Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos, aqui no Facebook da RedeTV. Autoristas, atenção. O Detran de São Paulo revelou que o índice de recusa ao teste do bafômetro alcançou o maior patamar já registrado pelo órgão que mede o número de infrações desde 2016. Popularmente conhecida como a Lei Seca, a ordem completou 14 anos neste último domingo, dia 19, e o primeiro semestre deste ano, mais de 2 mil condutores foram autuados no Estado por não aceitarem realizar o teste durante a fiscalização. Até então, o maior índice havia ocorrido no primeiro semestre de 2018. Vale lembrar que o condutor que é parado pela fiscalização pode responder por três tipos de processo, caso tenha ingerido bebida alcoólica e quem se recusa a soprar o bafômetro é multado em R$ 2.934,00, além de responder o processo de suspensão da carteira. No caso de reincidência, no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro e ultrapassa R$ 5.800,00, além da cassação da CNH. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal impôs a aplicação de multa a qualquer motorista que se recusara a fazer o teste. Além disso, o júri também manteve a proibição de venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos às margens das rodovias federais. Olha só esse caso que triste, né? A ESMIS Brasil-Continentes Unidos, em 2018, Gleice Correia, morreu aos 27 anos nesta última segunda-feira, após passar por cerca de dois meses internada em coma no Rio de Janeiro. A jovem, que é natural de Macaé, teve complicações depois de passar por uma cirurgia de amidalite. De acordo com os familiares, Gleice fez um procedimento para retirar as amígdalas e, depois de cinco dias em casa, teve hemorragia, foi para o hospital, onde teve uma parada cardíaca e permaneceu em forma. O corpo da jovem passou por uma perícia no Instituto Médico Legal para constar, de fato, qual foi a causa do hábito. Nas redes sociais, amigos e fãs prestam condolências aos familiares e afirmam que a MIS nunca será esquecida. A organização do MIS Brasil-Continentes Unidos também lamentou a morte da modelo e afirmou que vai ajudar a família no que for preciso. Notícia internacional, o restaurante flutuante Jumbo, que é uma antiga atração turística de Hong Kong, afundou no mar da China nesta última segunda-feira, conforme notificou a empresa proprietária do local. O gigante flutuante, um gigante de 76 metros de comprimento e capacidade para 2.300 pessoas, virou perto de algumas ilhas que ficam entre Hong Kong, Vietnã e Filipinas. Segundo a administradora, a embarcação encontrou condições adversas enquanto navegava na área. Apenas uma semana após deixar o centro financeiro da cidade, onde estava atracado há quase 50 anos. Apenas a tripulação estava no navio e durante o acidente ninguém ficou ferido. O restaurante, que foi projetado como um palácio imperial chinês, já foi palco de diversos filmes de Hollywood e recebeu clientes memoráveis, como a rainha Elizabeth II. No início deste ano, a empresa responsável pela embarcação informou que havia restaurado o barco e por isso decidiu levá-lo para outro ponto no mar da China, mas ainda não informou o motivo dessa viagem e nem onde ele ficaria atracado. Ficamos por aqui, acompanhe o boletim agora, ao longo do dia, com mais atualizações. Até a próxima!